na estrada de terra e no asfalto também. São bandidos ou Marcelo Moreira? São médios traficantes que foram até aquela chacra buscar carregamentos, provavelmente de cocaína. Por que a Polícia Civil não deu o bote naquele dia? Porque queria pegar todo o montante num só lugar. E o que aconteceu neste final de semana? Uma tonelada e meia, além de dez fuzis que estavam dentro de um caminhão. Se desse o bote naquele dia, pegaria dois ou três traficantes e uma quantidade bem menor de entorpecentes, Joel. Entendido. Esperou, é aquela ação controlada, ação programada. A polícia sabe que um crime está em andamento, está acontecendo, mas não age naquele momento. Vai dando linha na pipa, vai dando linha na pipa, vai deixando mais bandidos se juntarem para dar um bote certeiro e considerável. Foi exatamente o que aconteceu. Roda a matéria. A maior apreensão de cocaína do ano serviria um consórcio das drogas. Segundo a investigação do Departamento de Combate ao Crime Organizado DEIC, os 1.520 quilos do entorpecente teriam vários donos e destinos. O que se sabe, por enquanto, é que o carregamento seguiria para a Paulínia, na região de Campinas, interior de São Paulo, ABC Paulista e Baixada Santista, em veículos de passeio. As armas eram encomendas de quadrilhas de ataques a bancos e carros fortes. Estas imagens, feitas por uma equipe da 4ª Delegacia do DEIC, mostram a movimentação dos traficantes. Com a ajuda de um drone, os investigadores monitoraram por 15 dias a movimentação de carros ao redor da chácara, em Aguaí, interior do estado, entreposto da quadrilha responsável por trazer drogas e armas de guerra da Bolívia e do Paraguai. Por duas semanas, os policiais civis gravaram vários comboios de veículos de pequenos traficantes que iam até a chácara para pegar parte do carregamento de cocaína e também os fuzis. Mas, neste final de semana, as equipes do DEIC preferiram agir antes da chegada dos comboios e pegar toda a droga e o arsenal num só lugar. O prejuízo ao PCC é de mais de 20 milhões de reais. Agora o DEIC quer saber quem são os compradores aqui no Brasil e quem era o responsável pela negociação com os produtores da droga e os contrabandistas de armas. Esta imagem mostra que os tijolos de cocaína já estavam até separados na carroceria do caminhão conforme a ordem das entregas. 1.520 quilos de cocaína que seriam vendidos no mercado interno por serem batizados e 10 fuzis de vários calibres, 2 desviados do exército da Bolívia. Além de muita munição, abasteceriam quadrilhas do novo cangaço. Esses fuzis são utilizados em crimes de banco, até em residência, às vezes acontece isso aí. E durante a investigação nós percebemos que eles estavam aproveitando a logística e caminhando junto com as drogas. Os três presos foram levados hoje cedo à audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante transformada em preventiva. Eles devem aguardar o julgamento na cadeia. Um deles era o responsável pela logística da quadrilha, o que inclui o aluguel de chacras em áreas rurais, em local de pouca movimentação e fácil acesso às estradas da região. Joel, os 1.520 quilos de cocaína já estão aqui no prédio da Polícia Científica, na zona oeste da capital, e passaram por uma constatação, protocolo que faz parte do inquérito policial. Nos próximos meses, toda a droga deve ser levada para incineração, com autorização da Justiça. As armas costumam ser destruídas, também com autorização e controle do Judiciário. Mas antes disso, passa um longo período em armários dos fóruns brasileiros. Um risco a mais deste arsenal voltar às mãos do crime organizado, num caso de furto ou roubo dentro do Poder Judiciário.